Na última sexta-feira, dia 12, foi realizada a tradicional festa das crianças do bairro Vila Dourada. As crianças passaram o dia se divertindo com muitas brincadeiras. E a festa ainda contou com a presença do grupo Sorria Amor e Vida. Eu e a Tatiana, a gente tem esse projeto, junto com a minha família, a nossa família. Já tem 16 anos que a gente tem esse projeto. E todo dia das crianças a gente está aqui com esse trabalho. E é um sucesso, né? Então a gente não pode deixar cair essa tradição, né? Hoje tem um espaço aqui, tem lá dentro, tem mais gente também. Tem um monte de voluntários preparando os pães, a comida para os meninos, o sorvete, o picolé. Com a ajuda de vários empresários da cidade. Então, hoje, trabalhando aí. Tem 16 anos que a gente faz a festa. Só porque agora a gente criou o Centro Assistencial Dia D'Arc, em homenagem à minha mãe, que faleceu. Aí, ela era uma pessoa muito caridosa, a gente colocou o centro no nome dela. E é sucesso total. Graças a Deus, temos a ajuda de várias pessoas. Porque se não fosse a ajuda dessas pessoas, com certeza a gente não conseguiria realizar o evento com total sucesso. É um trabalho que a gente faz para a sociedade. Não só, começou só com o bairro. Agora a gente está com toda a cidade. E felizes, né? Porque temos que comemorar o Dia da Criança. Todo mundo tem um dia de criança, né? Fico feliz demais pela presença de todo mundo aqui na festa. Que já tem muitos anos que vem ocorrendo. Eu, mas o Alexandre, já tem três anos que a gente está junto com o Cabo Souza, com a Zia, aqui na Associação da Tia D'Arc. E a gente espera que isso venha por mais anos e a gente possa estar aqui para ajudar novamente, sempre. Muito bom demais. A festa está super animada. A coisa está acontecendo. Vai acontecer mais ainda. E como a Mariana disse, já tem um bom tempo que a gente ajuda. O Esporte Clube Carmelitano, juntamente com o Cabo Souza, vem desvendando muitas coisas boas, muitos projetos bons. E ainda está por vir mais. Isso é só o começo ainda. É o segundo ano que a gente vem. Nós somos os técnicos da alegria do Colégio Alphacoc. E é uma parceria enorme que a gente faz com eles. Prazer enorme para a gente poder estar vindo aqui e contribuir um pouquinho com o nosso trabalho. Seja ferindo a pressão ou brincando com as crianças mesmo. Esse evento é um evento que pronuncia muitos meninos, né? Dá muita alegria para os meninos, brincadeira, para eles brincar. Como diz isso, todo ano é bom, né? Que as crianças divertem e vai renovando, né? Eu estou gostando das brincadeiras, dos presentes. Eu estou gostando dos pula-pula, da comida, das pinturas. Muito bom, todo dia eu venho. Todo ano eu venho aqui. Eu penso que todas as crianças podem vir, que podem se divertir, né? E meu padre faz isso aqui, que é abençoado por Deus, né? Aí eu gosto muito, eu venho todos os anos pra cá. E meu amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente e cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração.